o opa boa noite pessoal aqui de são paulo mostrar os filhotes aqui que nasceram coloquei para chocar 62 ovos aí nasceram 44 nasceu bem nasceu muito aí de várias raça espécie de codorna aí tem uns dois grandinhos eu coloquei a mais porque junto com eles né e já estão comendo bem com quatro dias hoje né que fizeram e já estão bem espertos e esses ovos que eu peguei fui lá de minas do alex nasceu muito muito bom as codorna naquele creme os ovos tudo galado né a coisa acontece que não nasceu um outro mas a maioria nasceram né olha aí tudo já bem bonitos espertões e é isso aí ó e é isso aí ó